Meu prazer, o professor aqui, doutor Augusto Bieco, é doutor em Direito nas Relações Sociais pela PUC São Paulo, mestre em Direito Previdenciário também pela PUC, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela USP, especialista em Relações Internacionais pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Ciências Náuticas pela Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, o EFOM, no Rio de Janeiro também, professor universitário, ex-procurador federal da Advocacia Geral da União, procurador do trabalho do Ministério Público da União e titular da cadeira número 20 da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. Então, eu vou trazer aqui para vocês, mais uma vez aqui no nosso canal, é, deixa eu só tirar aqui o professor doutor Grieco, só um instantinho, pronto, agora sim. Boa noite, doutor Grieco, seja bem-vindo mais uma vez aqui a mais um grande evento aqui, dessa vez, né, para apresentar aqui, né, a pós-graduação aqui do curso do Instituto Beck. Boa noite, Montez, é mais uma vez uma honra estar aqui no seu canal, eu tenho acompanhado a Conexão MTZ, né, realmente é uma, é um canal de informações importantes, né, para o segmento, um segmento que nós, né, que iniciamos nossa vida profissional ligado ao direito marítimo, precisamos conhecer e precisamos, né, conhecer na sua interesa, porque pela sua apresentação, você atua, né, você atua, né, de uma forma holística, uma forma ampla, né, no segmento. Isso é muito bom, porque te dá uma visão, né, é integral, né, desse segmento, do setor. Gostaria também de cumprimentar o professor doutor William Beckman, né, que é o idealizador do Instituto Beckman e da pós-graduação, né, que me honra muito pelo convite. Eu acredito que nós nos conhecemos há mais de 15 anos, né, e para mim, conhecê-lo foi um momento muito legal da minha trajetória profissional, porque foi no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, como professor do SEAGA, né, eu pude conhecê-lo, foi meu aluno em um dos cursos lá do PREPOM, e depois eu passei o bastão para ele na disciplina de legislação marítima no SEAGA, na IFOM, né. Então, fico muito honrado pelo convite. Cumprimento também os outros professores, comandante Barcelos, né, o Carlos Eduardo, o engenheiro Fontenelle e a doutora Eloá, que estarão aqui também apresentando as suas disciplinas. E eu vou ser bem sucinto, porque o Beckman já falou com muita propriedade da visão que ele tem da pós-graduação, que ele idealizou, eu comungo dessa visão de interdisciplinariedade. Eu fui professor tanto no curso realizado no Mackenzie, no Rio de Janeiro, quanto em São Luís do Maranhão, e, realmente, essa proposta que o Beckman traz para o mercado é diferenciada, né, porque ele busca trazer para aquele que, né, que venha fazer o curso, essa visão pragmática, prática de um setor, na verdade, de mais de um setor, nós estamos tratando aqui, né, do setor aquaviário, marítimo e também do portuário, com a importante aspecto aduaneiro, enfim, com a mesa exterior como um todo. E eu gosto muito de falar que a minha disciplina, que ele deixou a gente bem à vontade para desenvolver a disciplina, e eu escolhi a disciplina, né, que eu ficarei encarregado, né, em decorrência de algumas, de alguns fundamentos, né. Eu vou falar, na pós-graduação, do direito do trabalho portuário e aspectos especiais, né. E por que que eu vou falar do direito portuário, mas voltado à questão do trabalho portuário? Eu poderia falar sobre o trabalho marítimo, que é um tema atualíssimo, sobretudo diante da ratificação da Convenção sobre o Trabalho Marítimo, da Organização Internacional do Trabalho, acabou de entrar em vigor no plano interno aqui no Brasil, né, e vai ser uma convenção importantíssima para a introdução da agenda do trabalho decente, né, no setor. É um tema realmente fascinante, mas, em função da minha atuação profissional, né, nos últimos 12 anos, né, mais voltado ao trabalho portuário. E eu percebi que o trabalho portuário está passando por modificações estruturais, né, no Brasil, né, como também, né, aspectos de evolução tecnológica, e que, com certeza, vai impactar, né, a organização do trabalho portuário. Então, já que o nosso coordenador me deu a possibilidade de desenvolver a disciplina, eu digo que essa talvez seja uma das maiores conquistas da pós-graduação, na medida em que vai trazer o, acredito, o melhor de cada um dos profissionais que serão docentes no curso. Então, eu agrego muito na minha disciplina toda a atuação profissional no âmbito do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho foi uma escola importante, apesar de toda a minha experiência trazida desde a minha formação NEFOM, no ano de 1990, né, ingressei na Escola de Formação de Oficiais da Mania Mercante no Rio de Janeiro, em 1988, com a Constituição vigente, e desde a minha formação eu me apaixonei pelo direito marítimo, pelo segmento, né, o Beckman diz com muita propriedade, quando a gente ingressa na Marinha, o comandante Parcelos com certeza concorda comigo, a gente ingressa na Marinha, se apaixona pelos temas que envolvem a navegação marítima e depois toda a nossa vida profissional está ligada de uma forma ou de outra, né. Eu deixei de viajar alguns poucos anos depois que eu me formei, mas, né, ingressei no Corpo de Bombeiros no estado do Rio de Janeiro e depois da academia fui para o grupamento marítimo, para trabalhar com o salvamento marítimo, trabalhar com as embarcações do Corpo de Bombeiros e foi quando, né, o comandante Peninha, o professor Oliveira, me levou para o SEAGA para ministrar uma disciplina, né, de salvamento. A disciplina era um dos cursos do PREPOM, né, de sobrevivência no mar e aí eu, né, fazendo a faculdade de Direito, passei a lecionar também legislação, né, e esses anos todos eu aprofundei os meus estudos no Direito do Trabalho e, em especial, também o Direito Portuário no Direito Marítimo, né. E no Ministério Público do Trabalho, posteriormente, existe uma coordenadoria temática específica para tratar do trabalho portuário e do trabalho aquaviário, né, e essa é uma visão importante que eu gosto de expor, porque o Ministério Público do Trabalho, né, como um órgão de atuação para, é, vamos dizer assim, regular as relações de trabalho, é, de forma a torná-las competitivamente sadias, isso é importante, né, dizer, que percebeu que o trabalho, o segmento portuário e marítimo era tão especializado que precisaria de uma coordenadoria temática, estratégica, específica para tratar dessas questões, né. Então, desde que eu ingressei no MPT, eu atuo nessa coordenadoria e procuro levar para os meus colegas, né, que têm formação jurídica, mas não conhecem nada de embarcação, nada de porto, um pouco da experiência, né, é, em função da minha formação primeira e da minha experiência a bordo, né, dos navios que eu tripulei, né, viajei no Lloyd, viajei na Frota Oceânica, né, o que faz com que a gente, né, já esteja andando sobre a terra há bastante tempo, né, então, é, eu tenho essa, essa ideia de que, né, o, o setor portuário, ele precisa de um estudo mais aprofundado, né, porque é um segmento, né, complexo, tem uma legislação muito particular, né, com toda uma realidade diversa de outros segmentos da sociedade, né, e que está em mutação, né, eu gosto muito de falar que, por que que a gente diz que o direito portuário é um direito importante, né, porque o porto é muito importante para o desenvolvimento do nosso país, para o desenvolvimento do Brasil, né, e nós estamos passando por modificações, né, estruturais, é, que vão impactar com certeza a regulação do setor portuário, e eu, né, entendo que nós precisamos estudar com profundidade esses aspectos do direito portuário e também, mais particularmente, a questão do trabalho. Então, no conteúdo programático da disciplina, né, a gente trouxe na emenda a questão da evolução do trabalho portuário, vamos abordar a fase pré e pós-modernização dos portes, pensando na Lei nº 8.630, né, e os impactos que essa legislação trouxe para as relações de trabalho. Logicamente, a gente vai fazer um estudo, né, de toda a evolução tecnológica na movimentação de carga, que a própria convenção, né, da OIT, a 137, trouxe como, né, um importante instrumento de tutela, né, de direitos para minimizar os efeitos da introdução da tecnologia, que, inevitavelmente, vai impactar no trabalho portuário. E essa visão que a gente, né, quer trazer também. Não poderíamos, né, já que estamos tratando de um curso de gestão, né, interdisciplinar, falar do meio ambiente do trabalho portuário, né, como um aspecto importante para as empresas, né, sobretudo pelo aspecto prevencionista, trazer algumas questões sensíveis do trabalho portuário, como, por exemplo, né, a questão da formação dos ternos, da escalação, né, e falar também dos órgãos de fiscalização, sobretudo a Auditoria Fiscal do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, né. E, para encerrar, né, só para dar uma visão do que nós vamos falar, vamos falar do futuro, né, dos ghost terminals, dos terminais fantasmas que já começam a ser implantados implantados em alguns lugares no mundo, né, por exemplo, Boterdã, né, e também na China, né, que são terminais sem o trabalhador, né. E é um tema que eu sou fascinado, né, já escrevi alguma coisa sobre isso, e eu queria, né, dizer, olhar para o futuro e dizer que nós temos aí uma boa perspectiva profissional para quem se propor a fazer a pós-graduação, né. Eu vou encerrar por aqui, Montesco, porque, se não, eu sou tão entusiasmado que é capaz de eu ficar aqui falando bastante tempo, e eu sei que tem, né, muitas informações importantes trazidas aí pelos meus colegas professores do curso. Parabéns, Montesco, mais uma vez pelo seu canal, parabéns, Beckman, pelo seu entusiasmo e pela criação da pós. Muito obrigado, doutor, professor, Augusto Grieco. Daqui a pouquinho a gente lhe traz de volta aqui para ficar, a mesa vai ficar completa, a nossa mesa virtual. Muito obrigado aí pela sua explanação, que estamos aqui, sempre à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.